Eu te amo mesmo assim, não precisa se falar comigo assim Eu te amo, eu sei que tudo é pra minha vida Para que eu já tô namorando com um pico, não precisa Eu te amo pelo fundo do meu coração, só te amo Não precisa nem brigar nem comigo, o ruim que você me ama Nem brigar, eu vou ser um chatão, não vou ser que eu já tinha Não vou brigar com o meu próprio amor, não preciso Eu sei que eu te amo, não precisa Eu gosto muito de você, eu não gosto, acabou é comigo Eu gosto muito de você, não precisa nem você, eu te amo E pronto, final, não precisa nem brigar Eu sei que eu não preciso nem brigar com um pico Eu te amo mesmo assim, não precisa brigar nem comigo assim Não precisa não brigar, eu preciso brigar com você Eu quero você ir pro final, eu que mando em você, em você, em você, em você Eu mando em você, em você, em você Eu mando em você, em você Eu amo você, em você não vai namorar com aquele pico Você é meu namorado, não precisa me separar Eu te amo mesmo assim, mesmo assim que você namore com ele Eu sei que eu não te amo mesmo assim Vou trazer muita saúde pra você, não precisa nem brigar comigo Eu sei que assim você não precisa falar Eu sei que assim, não te odeio Você não pode falar Paralho, não precisa nem brigar comigo Eu não te amo mesmo assim, eu odeio você muito assim Não precisa nem brigar, meu amor Eu sei que assim, eu sei que assim